Banda tu é, você é o Fábio Dá um salve aí Ei, tamo junto Dá um salve aí pra banda toda Manda ele fazer o Debe aí Manda ele fazer o Debe aí Olha Vai Aí sim, caralho Tamo junto, meu mano É nóis Cuidar aqui com a minha internet Tá meio ruim, velho Quer vir o Cris na área É, a gente tava ouvindo, né O homem aí Resenha pura, rapaziada Tá ligado É, bora ver aqui as perguntas Que tá rolando aqui Convida o João Gomes pra live Pronto, essa já foi Vou deletar aqui Beleza? Vampiro amanhã Hã? 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 Não vou falar nada Fui Deletei Próxima É isso Tuê, sou seu fã, mano É nóis, mano Também sou seu fã David Oficial YouTube É nóis Se tiver um canal do YouTube aí, irmão É nóis Boa sorte no canal Faixa do vampiro Sai quando? Não posso falar Já a resposta já foi dada Ó, próxima pergunta Essa aí Pode colocar em todas as Não, não vou Peraí, deixa eu apagar essa pergunta aqui Que eu não vou falar nada sobre ela não Peraí Cadê? Essa aqui eu quero responder Já falei com o Rafa Já falei que quando eu estiver bem Eu vou lá nele Vou na área dele A gente já trocou essa ideia Tá ligado? E vai rolar, mano Esse feat tem que acontecer Pela cena Tá ligado? E... Quem tá achando aí Que foi por pressãozinha Por não sei o que Pelo amor de Deus, mano Eu não preciso disso Tá ligado? Agora eu quero fazer um mano Um bagulho com o mano Porque o mano é brabo Eu reconheço isso Tá ligado? E no meu coração Eu quero fazer isso Entendeu? Sem média Máximo respeito Qual é a próxima aqui? Peraí Vamos lá pra próxima Pronto Essa aí já foi Quando vai ter música Dos outros moleques Primeiro vamos falar De Will, mano Já aproveitando O Willzinho O Willzinho Nosso querido Prodígio da 30 Já tá com Todas as suas faixas Prontas pra lançar A gente tá muito próximo De começar A caminhada dele Tá ligado? E mano Eu acredito nele demais Se ele estiver assistindo Essa live Tá ligado? Que ele Fique bem ciente Disso Que ele é o brabo Todo mundo aqui Admira ele Pra caralho E Tal hora Vai ser a vez dele A vez dele De Tá ligado? Levar tudo Tudo, tudo, tudo E Teto Também já tá com a sua Já engatilhada Na sequência Ele já Tem o trabalho dele Feito Pro restante desse ano Nem preciso comentar Vamos lá Próximas perguntas Olha o Natanzinho aí Na área Fit Jovem Dex Já tá gravado Na verdade Não é fit com ele Tá ligado? É uma música Que a gente tá junto nela A gente já trocou ideia Mas assim Fit com ele Vai depender dele Eu já Dei a minha visão pra ele Tá ligado? Com a rapaziada dele também Então Tipo assim Mano Eu já não tenho mais peso Nenhum Em relação a essa situação Como eu mesmo já falei ali No Twitter Já deixei claro que Eu não sei A gente brigar Com o nosso irmão Não faz bem pra gente Também Entendeu? Então é isso É assim que eu me sinto hoje E Enfim Tá ligado? A gente vai evoluindo Aprendendo as coisas da vida Passa por situações e aprenda E aí Amai 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 Am